Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, público presente, senhora Presidente, eu trouxe a esta tribuna, na terça-feira, uma preocupação do nosso mandato em relação ao aumento da violência em Pernambuco. Infelizmente, senhora Presidente, a gente observa um aumento no número de assassinatos no Agreste, na Metropolitana, no Sertão do Estado, um aumento de quase 10% no número de assassinatos no período de janeiro a março, em comparação ao mesmo período do ano anterior. E quando a gente olha só para o mês de março, um aumento de 7%. 989 mortes de janeiro a março desse ano. É um número preocupante e nós sabemos que o governo apresentou no ano passado, em novembro do ano passado, os Juntos pela Segurança, com o objetivo de reduzir em 30% a violência em Pernambuco até o ano de 2026. E eu quero dizer que a minha postura nesta Casa é uma postura de contribuir com o governo. A gente torce que o governo dê certo. A gente torce que o governo, de fato, entregue as políticas públicas necessárias para a população. Por isso, eu quero reafirmar aqui, senhora Presidente, e acabei de conversar com o Presidente da Comissão de Constituição e Legislação e Justiça, da importância da aprovação da Lei de Responsabilidade da Segurança Pública, apresentada pelo nosso mandato. Esse projeto está na Comissão de Justiça, já tem um relator definido, o relator deputado João Paulo, do Partido dos Trabalhadores. E eu conversei com o deputado Antônio Moraes para que a gente possa agilizar a tramitação desse projeto. O combate à violência, senhora Presidente, não é um tema de oposição ou de governo, é um tema que interessa a todos os pernambucanos. Pernambuco sempre foi um Estado que foi destaque por ser um Estado libertário, por ser um Estado independente, por ser um Estado das grandes revoluções, de um povo trabalhador, de um povo guerreiro. E Pernambuco não pode ser destaque como um dos Estados mais violentos do nosso país. A gente precisa, de fato, fazer com que o combate à violência, de fato, aconteça. A gente precisa fazer com que esse Parlamento participe da gestão do governo. E é isso que a Lei de Responsabilidade da Segurança Pública busca. Basicamente, esse projeto de lei de nossa autoria, ele vai fazer com que o Secretário de Defesa Social esteja aqui anualmente na Assembleia Legislativa apresentando todas as ações do governo para combater a violência, para combater o crime organizado, para combater o tráfico de drogas, todos os investimentos feitos pelo governo, investimentos na corporação, investimentos para, de fato, garantir mais segurança aos pernambucanos. E o Parlamento vai poder opinar, vai poder dar sugestões para que possa, de fato, esses recursos, esses investimentos para combater a violência possam ser, de fato, aplicados de uma forma mais eficiente. Então, eu peço ao deputado Antônio Moraes que esse projeto possa ser colocado em votação na Comissão de Justiça, para que possa seguir a sua tramitação na Comissão de Finanças, nas Comissões de Mérito, como a Comissão de Segurança Pública, e para que a gente possa ver esse projeto aprovado o mais rápido possível. Anteontem, essa Casa também aprovou um projeto de nossa autoria para combater a violência nas escolas, o projeto que criou o marco legal de enfrentamento à violência nas escolas e a política estadual de enfrentamento à violência nas escolas, para que a gente possa tornar o ambiente escolar mais seguro, sem violência, sem bullying e, de fato, com muito respeito aos profissionais da educação, aos alunos e a todos que fazem as escolas estaduais de Pernambuco. Então, faço o apelo, espero que essa Casa possa entender a importância desse PL, para que a gente possa aprovar o mais rápido possível e participar da gestão do governo na segurança pública. Era isso, senhora presidente.